Adoto como relatório tudo o que consta dos autos do processo. O Ministério Público ofereceu denúncia contra a AFA. Na denúncia que no dia 23 de junho de 2021, por volta das 20 horas, a ofendida RCPC foi vítima do crime de ameaça praticado pelo seu ex-companeiro, ora acusado em contexto de violência de gênero, e prevalecendo-se de relações domésticas, coabitação e hospitalidade. A vítima disse que conviveu maritalmente a 17 anos com o senhor AFA, possuindo uma filha de 16 anos. Disse ainda que a relação do casal sempre foi conturbada, devido ao denunciado de ingerir bebidas alcoólicas e drogas, fatos esses que mesmo agride fisicamente, moral e psicologicamente. Porém, nunca tomou providências, pois o agressor é uma pessoa de temperamento agressivo. Segundo a vítima, é homicida e isso a deixa muito temerosa por conta de ser ameaçada constantemente pelo mesmo. A ofendida declarou que no dia 23 de junho, por volta das 20 horas, o acusado, sob efeito de drogas, armado com uma faca, passou a fazer ameaças para a vítima, para sua filha e para a família destra. Ressaltou a vítima que o denunciado só não consumou seu intento, devido ao irmão da declarante sair a favor, ocasião em que ambos foram guias de fato e foram parar na delegacia de polícia de Coraci. E lá foi descoberto que a FA possui um mandato de prisão e que o agressor então foi preso. A vítima tem por suma integridade física, já que o acusado pode ser solto a qualquer momento e já havia prometido matá-lo. Posteriormente, a ofendida compareceu especializada para acompanhar o irmão, que presenciou e foi ameaçado pelo ex-companheiro da mesma. A vítima acrescentou em sua declaração, informando que conheceu o acusado em Belém, possui quatro meses de relacionamento, quando estava grávida, tomou conhecimento que o acusado teria matado a ex-esposa dele em Macapá e que era foragido da justiça, porém a declarante não acreditou somente depois. Ratificou ainda sua declaração e acrescentou também, dizendo que no dia do fato, o acusado chegou sob efeito de bebida alcoólica e drogas armado com uma faca, fiz ameaças de morte a declarante, meu irmão da declarante, o denunciado desferiu as seguintes palavras, eu vou te matar sua fodida, vou matar teu irmão e toda a família. Excelente! Durante a instrução processual, a vítima negou as acusações que são proferidas aqui contra o acusado. Disse, inclusive, que pretende reatar o relacionamento. Diante da ausência de testemunhas, o Ministério Público dispensou a oitiva da mãe dela. O acusado se comprometeu a participar de grupos reflexivos. Penso que uma das condições do grupo reflexivo é que o acusado não tenha nenhum tipo de antecedentes criminais. Como a vítima não confirmou as acusações, quero crer que ele não seja responsável aqui pela morte, o assassinato da própria mulher, primeira mulher, supostamente a primeira mulher. Caso isso seja confirmado, evidentemente que, por regras internas do Ministério Público, não poderá participar do grupo reflexivo. O fato é que, no crime aqui presente, observa-se, sem nenhuma dúvida, de que não há provas da autoria e da materialidade. Pelo contrário, a vítima desmente, ou melhor, diz que houve ameaça, mas que ele teria falado isso no momento que não estava com ânimo calmo e refletido. E este representante do Ministério Público tem defendido a tese de que eventuais discussões e palavras impróprias, e até ameaçadoras, no momento em que o acusado está sem ânimo calmo e refletido, reflete, num momento inapropriado, uma palavra mal colocada, que, por entendimento da doutrina e da jurisprudência, não configura crime de ameaça. Porque, na verdade, ele não tinha o dolo específico de ameaçar a vítima. Apenas no momento de raiva, no momento de estresse, no momento de ansiedade, fala uma coisa que não queria falar. Portanto, o Ministério Público entende que não está aprovada a autoria delitiva da ameaça, razão pela qual pede a absorção. E, caso, claro, ele será encaminhado para o e-mail do grupo reflexivo e passará por um crivo onde será analisado realmente se ele preenche os requisitos para esse grupo reflexivo. Se preencher, participará, será bem-vindo. Se não preencher, infelizmente, nós não poderemos atendê-lo. No mais, é pedir a absorção dele e dizer que o Ministério Público não tem mais nada a declarar. Excelência.